Moreninho Eu tentei levar a vida a sério Tentei me apaixonar de novo E encontrar um alguém sincero Mas eu tentei ter o amor correspondido E esquecer o passado tão bandido O passado do qual me fez sofrer Eu tentei dedicar o nosso relacionamento E no futuro fazer nosso casamento Só que você não quis saber Sem perceber Já não gostava mais de mim Até na cama já não estava afim Eu sei porque tudo chegou ao fim Porque você gostava de você Você de mim Você de mim Eu tentei um novo recomeço Eu tentei levar a vida a sério Tentei me apaixonar de novo E encontrar um alguém sincero Mas eu tentei ter o amor correspondido E esquecer o passado tão bandido O passado do qual me fez sofrer Eu tentei Eu tentei Eu tentei Me dedicar o nosso relacionamento E no futuro fazer nosso casamento Só que você não quis saber Sem perceber Já não gostava mais de mim Até na cama já não estava afim Eu sei porque tudo chegou ao fim Você gostava de você Você de mim Você de mim Eu tentei Legenda Adriana Zanotto